Eu nunca mais comprei pilha depois dessa dica, segredo que os mais antigos usavam. Então pessoal, você e de casa, também deve ter aí várias pilhas, como essas, que está toda descarregada, todas essas pilhas aqui, nenhuma está funcionando. E para não jogar fora, olha o que eu fiz. Essa pilha, principalmente, ela é uma pilha muito cara, um pacote dessa com quatro pilhas está custando muito caro, e não dá para usar e jogar fora, não é mesmo? Então, o que vou mostrar hoje, para vocês, é uma dica aqui incrível. Uma senhora, amiga minha ensinou, já é uma dica muito antiga. Então, mesmo essas pilhas, não sendo recarregável, eu vou mostrar para você, de casa, que ainda dá, para você continuar utilizando essa pilha, mesmo depois delas ter descarregado. Então, você não vai mais jogar fora, essas pilhas, até mesmo dessa, pois é muito cara, você não vai jogar, e quando ela acabar a carga, você não vai jogar fora. Eu vou mostrar agora para você, uma dica, que vai recarregar as suas pilhas aí na sua casa. Então, vamos começar a nossa dica. Eu tenho, essa balança, que está sem pilha. Eu vou estar fazendo, um teste para vocês verem, que essas pilhas, estão descarregadas. Eu vou utilizar essa daqui, a mais cara, tá bom? Vou colocar aqui, preste atenção. A pilha não está funcionando, ela está totalmente descarregada. E agora, eu vou tirar essas pilhas, de dentro, e eu vou estar mostrando para você. Como é que você vai recarregar essas pilhas? E vai voltar a funcionar, perfeitamente. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar essas duas pilhas, e vou colocar na água fervente. Eu vou deixar essas pilhas, nessa água fervendo, aproximadamente um minuto. Gente, é muito rápido, e já é o suficiente, para recarregar essas pilhas. Passou aqui um minuto, eu vou tirar essas duas pilhas. Eu vou pegar, com esse pegador. E o que vamos fazer? Eu vou passar, para esse pote com água gelada, que você já vai deixar em posicionado, para facilitar. E para acelerar esse processo, de resfriamento da pilha, eu vou estar colocando, duas pedras de gelo, e vou deixar aqui, aproximadamente dois minutos. Assim, podendo resfriar, ainda mais rápido. Pronto pessoal, já esfriou. Eu vou pegar essas pilhas, vou colocar elas em cima do papel toalha, e vou secar elas muito bem. Tirar o excesso de água. E prontinho. Seque muito bem essas pilhas, sem deixar resquícios de água. Pessoal, outra coisa que eu quero avisar para vocês, se começar a soltar esse plástico, não tem problema. Isso aqui é super normal. Porque foi na água ferventa, isso aqui não vai danificar em nada a sua pilha. Fique tranquilo. E agora, eu vou mostrar para vocês, se deu certo esse recarregamento dessas pilhas, e vou mostrar para vocês o resultado. Vou pegar as pilhas, que eu acabei de recarregar. E vou pegar também, a mesma balança que eu estava utilizando, e vou mostrar para você, o resultado, dessa nossa recarga de pilha. Veja, olha que incrível. Você já percebe que as pilhas, já voltaram a funcionar. Então, eu vou colocar aqui, vou dar uma apertada, para vocês verem, que voltou a funcionar certinho, a nossa pilha. É realmente incrível, a nossa dica. Chega de jogar as pilhas fora, com essa diva maravilhosa, vai durar a vida toda. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu, particularmente, amo as dicas dessa senhora, pois ela é muito minha amiga. Não é a primeira dica que ela me dá, sempre dá certo, e eu trago aqui para vocês. Então, pode fazer aí na sua casa. Vai dar super certo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para cada um de vocês, que nos assistiu até aqui. E até a próxima dica. Fiquem com Deus.